O Portal Convergência Digital está hoje com duas fontes para esse branded content, uma entrevista com o Gallagher Hilly, da B2Bs, e com o Fernando Pena, da Huawei, para falar sobre como que a computação em nuvem impacta os negócios. Gallagher, eu queria que você me falasse de como, porquê e como a computação em nuvem fez os seus negócios andarem. Bom, tem tudo a ver. O assunto nuvem com a B2Bs, a B2Bs já cresceu dentro desse universo de nuvem, faz sentido, nunca fez sentido para a nossa empresa trabalhar com uma infraestrutura de colocation ou trabalhar com servidores alocados, como a galera fala, eu vou ter a minha infra própria. A gente já nasceu em nuvem. A B2Bs está desde 2008 no mercado e toda a nossa experiência foi construída em cima de nuvem. Então, já utilizamos tudo quanto é tipo de nuvem que vocês podem parar para imaginar, de todas as empresas possíveis. Uma coisa que eu sempre digo é que a cada passo que a gente dá em uma nova nuvem, esse passo é um passo bem assertivo, porque vem agregando muita tecnologia e know-how para o nosso produto e, consequentemente, mais segurança, velocidade, estabilidade para os nossos clientes. Agora, Galinha, quando você começou com a nuvem em 2008, que ainda não era, havia uma série de questões com o uso da computação em nuvem naquela época, como até bem pouco, por exemplo, a questão de segurança e a própria questão de que seria atender ou não. Queria te perguntar, do ponto de vista do seu negócio, o que te fez você acreditar em 2008 na computação em nuvem? Foi só a questão do custo? Do tipo, não paguei a pena eu ter uma infraestrutura para ter uma infraestrutura alocada? Como o nosso negócio é desenvolvimento de tecnologia para a loja virtual, para nós, sendo bem honesto mesmo, a gente nunca nem parou para pensar e falar cara, vamos ter uma infraestrutura própria. A gente trabalha com desenvolvimento de plataforma de e-commerce e já é algo que, para nós, é diferente de uma empresa que é... muito retrógrada, que o cara já tem... Ele tem uma certa dificuldade em pensar em nuvem, né? A nossa cabeça, ela já veio dentro desse universo de nuvem, né? E de falar, cara, eu vou ter uma infraestrutura de servidor, eu vou pôr as nossas lojas virtual lá dentro, a gente trabalha com DNS, a gente não precisa se preocupar. A gente sempre trabalhou muito com nuvem com gestão, né? Então, além da gente contratar nuvem, já vem também com uma gestão. Então, pô, o cara já entrega para a gente a gestão de... sistema operacional, o cara já faz toda a configuração de... DNS, já entrega tudo no ambiente pronto para eu simplesmente colocar os nossos arquivos lá dentro e já está rodando, né? Então, para nós, eu não tive que fazer essa troca de fazer esse novo setup. Ah, por que eu vou para nuvem? Será que nuvem é bom? Não, a gente não enxergou um outro caminho. Tipo, esse era o único caminho que fazia sentido para nós, porque falar, cara, eu vou comprar uma infraestrutura e vou montar isso e nunca foi uma opção para nós, sabe? A gente nunca pensou em fazer isso dessa forma. Para nós sempre foi, tipo, muito claro assim, falar, cara, beleza, tem tantas empresas no mercado, essa galera hoje é líder de mercado, vamos estar junto com os líderes, porque, além de tudo, esses caras não é só hardware, né? Envolve um monte de soluções embarcadas que facilitam e trazem mais performance também para o nosso produto, né? Então, putz, eu quero automatizar alguns processos, eu quero criar um ambiente automatizado, eu quero fazer um deploy, eu quero trabalhar de forma realmente automatizada, tem uma galera que já faz isso, né? Então, eu posso simplesmente embarcar todo esse trabalho da nuvem que esses caras já fizeram para dentro do nosso ecossistema, né? Então, para nós sempre foi uma coisa, assim, tipo, bem pacífica, né? Tipo, a gente não parou para fazer isso, que muitas empresas ainda estão fazendo isso no dia de hoje. Fernando, o Galliger falou uma coisa muito importante, que não era só uma questão de contratar nuvem, ele contratou nuvem mais gestão, que a gestão para ele era fundamental. Quer dizer, como é que entra a Huawei nesse modelo, né? Quer dizer, de você unir nuvem, gestão, segurança, como é que você entende a participação de uma fornecedora nesse cenário para um segmento de mercado, como, por exemplo, o do Galliger, que é esse mercado de comércio eletrônico, que vive de momentos também, né? A gente tem, são plataformas de comércio eletrônico, lojas virtuais que têm as suas demandas. Exato. Então, na verdade, a Huawei entende que, além da própria escalabilidade que a nuvem proporciona, né? A nuvem da Huawei, especificamente, tem como adicionar muita inteligência artificial como benefício para o lojista. Então, por exemplo, a gente pode desenvolver uma série de APIs, né? Que podem estudar o comportamento dos compradores, as tendências de venda, análise da concorrência, e isso entregar para o dono da loja, algo que aumente a taxa de conversão das vendas dele a todo momento. A gente pode adicionar, por exemplo, esse tipo de funcionalidade. O sucesso de negócio, como o do Galliger, quer dizer, são 14 anos usando a nuvem, né? Você falou 2008, são 14 anos usando a nuvem. Esse tipo de sucesso facilita com que empresas que ainda pensem se eu vou para a nuvem ou não, principalmente as empresas que têm legado, né? Que têm esse parque de TI que o Galliger não teve, não construiu. As empresas ficam mais animadas a ir para a nuvem com cases de sucesso como esse? Eu tenho bastante contato com essa galera também, Fernando. Acho que a pergunta foi para você, mas... Não, pode entrar, Fernando. Eu posso entrar também, né? Claro. O que eu vejo muito, assim, eu tenho contato com uma infinidade, milhares de empresas, né? E muitas dessas empresas, elas estão ainda dentro desse ambiente que tem aquele setor interno, que tem servidor, que tem aquele, meu, aquela parafernália de coisa lá dentro, que tem aquele time, que tem o legado, que tem aquela galera que... Que são os dinossauros da tecnologia que ainda estão dentro desse ambiente. E o que impede, no meu ponto de vista, quando eu vejo esse ambiente, dessas empresas irem para a nuvem, não é nem a cabeça do gestor, do CEO dessas empresas, mas sim esse time técnico que fica colocando alguns empecilhos para que essa mudança, essa evolução aconteça como deveria acontecer. Então, cabe muito ao papel do CEO da empresa puxar de forma realmente efetiva, né? De chegar para esse time e falar, cara, a gente vai para a nuvem. Porque esse time tem medo de ir para a nuvem e de ficar sem emprego, porque ele fala, cara, o que a gente vai fazer? Tem muitas outras coisas para esses caras fazerem, mas eles vivem no comodismo. Para esses caras é muito simples eles estarem ali dentro. Eles estão confortáveis dentro desse mundo atrasado que essa galera está, sabe? E quando você tem um time que é um time atrasado em nível de tecnologia, que está segurando a empresa ir para a nuvem, está fazendo com que essa empresa deixe de crescer, deixe de ganhar competitividade. A competitividade realmente é... Que os outros players, com certeza, já está todo mundo na nuvem, ou pelo menos estão buscando ir. Enquanto você tem esse time, cara, de tecnologia segurando esse crescimento. E aí esse time fala, ó, a gente vai ter um custo maior, a gente não vai ser dono da nossa infraestrutura. Mas quem quer ser dono da sua infraestrutura? Entendeu? Hoje em dia a gente está num mundo compartilhado, onde as coisas têm que ser rápidas, onde você precisa evoluir de forma rápida, onde você precisa abrir sua cabeça, onde você não pode ficar parado. E essas pessoas estão paradas anos e anos ali, travando o crescimento principal da empresa. E travando o crescimento deles também, né? Então, essas pessoas que estão nessa zona de conforto, são as pessoas que estão fadadas em determinado momento, estarem correndo o risco de fechar a porta da empresa que elas estão representando. E o papel da Huawei... Legal, então o papel da Huawei, nesse sentido, adicionando o que o Gallagher falou, é justamente deixar o cliente confortável para se preocupar com o business do negócio do que ele faz parte. Então, se há um varejo, que ele foque esforços, investimento e pessoas para o varejo e deixe que a área de TI, de tecnologia, de data center, seja cuidada por uma empresa especialista, como a Huawei, por exemplo. Então, a Huawei, a todo ano, investe bilhões de dólares em segurança, em certificados de conformidade, em compliance, e isso tudo é muito melhor ser administrado por uma empresa dessa área do que por um varejista, por uma escola, um hospital, etc. Esse é o nosso papel. É, Gallagher, qual é hoje o desafio que você acha que falta a nuvem enfrentar? Olha, é complexo, assim, né? Porque essa galera, vou falar da Huawei, eu sou cliente da Huawei faz muito tempo, e eu vejo eles evoluindo muito rápido, né? Esses caras, eles são um ponto, assim, a um nível hard mesmo, né? Então, você pega essa galera, um nível, como o Fernando mesmo comentou, são bilhões de dólares investidos em tecnologia, né? A gente acaba, empresas como a nossa, que é de pequeno, médio, forte, empresas que você pega aí, pô, tem 400 colaboradores dentro da nossa infraestrutura, um pouco mais de 4 mil clientes. Quando a gente pega e a gente começa a ver o quanto esses caras evoluem, a gente tem que começar a correr aqui do nosso lado para acompanhar o processo de evolução deles, né? E é claro, assim, tipo, falar assim, é complexo acompanhar, é muito complexo, porque tem tanta coisa boa, tanta coisa eficiente, que só o fato de você parar para entender o que eles estão fazendo e saber utilizar de forma eficiente o que esses caras estão fazendo, o nível de performance que a nossa empresa ganha, ou outras empresas de tecnologia, ou não, ou simplesmente empresas que trabalham com tecnologia ganham, é absurdo, né? Então, vamos falar, sei lá, de trabalhar com Terraform e Kubernetes. Pô, os caras têm uma infraestrutura incrível de Terraform e Kubernetes dentro da infraestrutura dos caras. A galera que é do desenvolvimento, que está acompanhando esse universo de tecnologia, fala, pô, os caras já usam Terraform, já usam Kubernetes, a nuvem dos caras estão preparados para isso, como que é a parte de segurança, como que é a redundância de link desses caras, como que funciona a parte de deploy, backup. Todas essas coisas já têm muito bem arquitetado lá dentro, né? Você só precisa querer usar e saber usar. Então, você não tem que desenvolver muita coisa, você tem que parametrizar, configurar e tudo mais. Mas, e caso se você, como é o nosso caso, eu não tenho um time de infra muito grande do meu lado, eu conto ainda com um time de infraestrutura dos caras que dão todo um suporte para nós, para fazer com que a gente cresça de uma forma eficiente. Quando eu ainda não tenho esse know-how em housing, eu ainda posso contar com os caras para fazer o treinamento dos caras, em certificar meus profissionais, em contar com o time dos caras, em fazer o assessment junto com a gente, trabalhar junto. Tem até um case super interessante nosso, que a gente estava estudando as nossas faturas. Veio uma pessoa, meu, que entende muito de nuvem, nosso time é altamente capacitado, mas veio um cara, assim, que é fora da curva, chegou junto com o nosso time, e em uma tarde, assim, já conseguiu fazer uma redução absurda em fatura, fez um assessment junto com a gente, trouxe mais tecnologia ainda para o nosso lado. Então, assim, quando você fala o que eles podem fazer, é dar um jeito de implementar um chip na cabeça nossa para que a gente absorva o conteúdo mais rápido. Porque eles já estão trabalhando numa velocidade alucinante, né? O que agora a gente precisa fazer é conseguir replicar esse conhecimento de tanta tecnologia que é implementada. Como o Fernando falou, eu trabalho com tecnologia de inteligência artificial. Como que a gente vai usar a tecnologia de inteligência artificial da nuvem da Hout para os nossos lojistas terem uma vitrine mais inteligente para que eles consigam entregar um resultado melhor? Você entendeu? Então, assim, não é porque os caras trabalham com nuvem que eles não têm uma série de outras apps ali disponíveis para que a gente implemente e a gente otimize ainda mais o nosso produto também. Então, os caras não estão só preocupados em fazer um ambiente estável, altamente escalável, porque isso eu falo é commodity, beleza, mas os caras ainda têm um monte de API que complementam o meu produto e deixam o meu produto ainda melhor. Não é só o fato de eu ter ali a nuvem dentro de uma hospedagem gerenciada. Eu ter a oportunidade de usufruir de todo um ecossistema de tecnologia em benefício da nossa tecnologia aqui. Então, a tecnologia dos caras complementa a nossa tecnologia que vai levar uma eficiência muito maior para o consumidor na ponta. Fernando, ao mesmo tempo, a gente tem a questão da pressão pelo custo. Eu imagino, são pequenas e médias empresas buscando a nuvem, querendo fazer suas lojas virtuais. Como conseguir? Vocês trabalham com muita tecnologia, mas ainda existe a pressão do preço. Quer dizer, muita tecnologia, muito serviço, muitos apps, mas tem a pressão do preço. Como é que a Huawei entende isso? A Huawei, na verdade, a gente tem uma política de proteção de dólar. Então, a gente consegue proteger o cliente de elevações brutas de dólar. Então, para isso, a gente tem uma política. Isso falando da parte de câmbio. E da parte de serviços, a gente consegue ajudar, como o Galer comentou, de diversas formas. Por exemplo, otimizando o ambiente do cliente o máximo possível. Desligando recursos, desligando máquinas, em momentos em que não há consumo, por exemplo, em madrugada, enxugando e fazendo ambientes que escalem e diminuam o tamanho automaticamente. Isso tudo a gente consegue oferecer usando recursos próprios da Huawei, com APIs, de modo que o ambiente fique o máximo de enxuto possível e cobrando pelo cliente exatamente só pelo que ele consome nos períodos de consumo. Então, a gente tem algumas oportunidades de não assustar o cliente com esse custo, muito pelo contrário, mostrar para ele que ele vai pagar somente pelo que ele usa e não vão ficar aqueles hardwares subutilizados ou obsoletos ou com pouca garantia na linha do tempo da empresa que ele trabalha. Galega, nós estamos fazendo hoje um aperitivo da nossa live que vai acontecer no dia 22 de junho, às 17 horas, que, aliás, já convido todos a participarem. Vai ser uma live gratuita que a gente vai fazer. Ainda vai ter a participação do consultor de mercado, Anderson Figueiredo, que vai vir com uma exposição sobre como os CIOs estão entendendo o mercado de computação em nuvem para mostrar para a gente. Queria que você me definisse em poucas palavras, e aí, Fernando, eu passo para você, para a gente encerrar esse aperitivo, o que é a computação em nuvem e o que ela mudou no seu negócio? Poucas palavras, tá? Reduzir em poucas palavras. Computação em nuvem é a oportunidade de você ter recursos ilimitados para nós, tá? Isso que significa. A hora você ter alta disponibilidade, escalabilidade, recursos ilimitados e em qualquer lugar do mundo, né? Você ter condição de ter redundância do seu servidor tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, quanto na China, quanto na Europa, questão de em tempo real você está replicando todas as suas máquinas o tempo inteiro, então você tem uma disponibilidade, você tem uma alta disponibilidade, então, para nós, computação em nuvem significa alta disponibilidade, segurança, performance, sabe? Então, para mim, se eu for resumir, significa isso para nós, sabe? E confiabilidade, isso é assim, a redução da redução. Boa! Fernanda, e você, como é que você faria? Quer dizer, você do lado de fornecedor, o que você quer passar para quem está na nuvem já e para quem quer ir para a nuvem? Legal, então, para a Huawei, computação em nuvem, é a melhor maneira da empresa conseguir otimizar e utilizar o que mais moderno e o que mais poderoso tem de processamento, de telecomunicações, de TI, na nuvem, de modo que esse custo seja moderado, ou seja, o cliente vai pagar apenas pelo que ele usa e ele vai ter a última versão de segurança, a última versão de performance, de processamento, de armazenamento, tudo isso em alguns cliques no console da Huawei Cloud.